E aí, meninos? Agora nós estamos descendo aqui o elevador Que a gente pegou no capítulo passado ainda, né? E... Como? Não entendi, senhor É, entendi, mais ou menos O senhor falou de Strog, né? Eita Já tô vendo parte de gente aqui, meu Passamos por uma agora há pouco Cacilda Olha lá, olha lá Tem um tórax ali já, meu Oh, meu Deus Bom, então vamos lá, né? Que isso, que isso, cara? Que negócio doido é esse? O que será isso aí, meu? Bom, deixa pra lá, vai A gente tem que achar o outro painel lá pra desligar, né? Esqueci o nome do que é TAD, TED, não sei lá o que Aqui Aqui, meu, outro O negócio não tem vida, não, é? Esquisito, né? Aqui tudo é... Ui Que isso, meu? Caiu lá de cima, o que que é? Eita Ferro Coitado do cara Vambora Parece que é um pedaço Um ponto onde... O que que é? Eita Eu tô ouvindo Barulho de... Dos ciborgues Que, no caso, é igual eu aqui, né? Deixa eu usar essa arma de grampo aqui, meu Opa, tem sangue ali Já vou aproveitar pra pegar um pouquinho É bom que eu não tenha mais só 100% de vida Tenho 125% de vida Aí sim Aí, meu Onde a gente passa tem esse trem aqui, meu Beleza Deixa lá Deixa quieto, né? Acho que... Ei Que que é isso, meu? Meu, lugar sombrio Sai pra lá, meu Tudo bem, tudo bem Pode entrar Dá licença Até os ruídos aqui assustam a gente Aqui É o outro painel aqui, ó Beleza O que aconteceu aí? Olha lá o negócio Ah, meu Eita É aquele negócio lá que eu tô ouvindo na parede, olha lá Tem uma mulher lá dentro Eita bagaça Que treta é essa? Que que é isso, meu? Mais uma raça de Strog Eu vou usar essa arma que eu peguei agora há pouco Morre Que que é isso, cara? Já virou Purpurina Cara Se você jogou o Quake 2 Deixa eu ativar aqui, ó Pronto Det, né? Det, né? Tá, ativei os dois Det Agora voltar lá e reagrupar com o oficial lá de cima Jogo salvo Olha lá, olha lá, olha lá Tá abrindo Ah Eu acho que aqui é o seguinte, cara Se você jogou o Quake 2 Vai lembrar que tinha uns personagens Femininos Umas Strog lá, né? Digamos assim Opa, vem gente Rapaz, essa arma aqui é É uma cavala Então É, tinha umas personagens femininas Ah lá, ó Lá vem outra Essa aqui deve ser uma versão aprimorada Vambora Vambora Pior que tem Quem foi? Quem foi? Quem foi? Uh, atrás de mim Ah lá Não matei, não Cuidado aí, cuidado Cuidado aí Cuidado aí Peguei? Peguei, peguei, peguei Acho que peguei, hein? Peguei, peguei Virou Purpurina E agora? Vamos por aqui Abre porta Opa Sabe-se Deus que era isso, né? Essa arma aqui é uma cavala, cara Olha lá, olha lá Nem vou esperar pra ver o que esse bicho faz, meu Recuperar um pouco de sangue Nem preciso 125 Ah, então essas coisas aqui Tipo uma cripta, né? Delas É por aqui? É Ó, aqui vai aparecer outro, ó Olha lá Mas também acho que a arma já gastou, né? Então vamos Essa arma aqui não é muito boa, não Não gostei, não, cara O raio dela é meio esquisitão Já essa de grampo é uma beleza Ainda mais com essa mira que ela tem Mas já viu Onde que eu vou? Por aqui? Olha lá Lá vem mais, ó Ainda bem que não é muito difícil de matar, né? Porque se não, já viu Bom, vamos em frente Vamos em frente que atrás vem gente Por aqui, por aqui, ó Onde a porta estiver verde A gente vai Eita Olha lá, bicha Cadê ela? Sumiu? Bom, ela desaparece, meu Vocês dois aí Fiquem espertos que O barato é louco aí Eita, eita Eita Olha lá Estão as duas aqui, ó Uma estava aqui nessa sala E a outra estava lá na Lá do outro lado Eita Puts, grilo Um dos nossos caras Morreu Mas tá bom Fazer o que, né? Ossos do ofício Bom, vamos pular pra outra fase Fui, meninos Bom, vamos lá E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto